Pessoal, encontramos aqui uma espécie agroflorestal perfeita, praticamente tem muitos produtos. Essa é uma Zingiberace, se chama Mishquipanga, se chama Mishquipanga. É uma espécie nativa da floresta. Ela é usada, a flor pode ser usada como tempero, como condimento, como colorante, e a biomassa dela é rica em potássio, então ela é uma doação verde. A gente pode podar ela, cobrir o solo e adicionar potássio ao solo. É uma planta que rebrota bem e principalmente tolera sombreamento, pode ser plantada na agrofloresta.